boa tarde aqui quem fala é a carmen responsável pelo canal carmen artesã e vlog fazer um vlog aqui um vídeo de uma encomenda que eu peguei agora de final de ano são quatro soplas e quatro porta guardanapos fiz aqui uma mesinha posta olha como está linda gente vou terminar de fazer meus guardanapos postar nos guardanapos mesmo olha que linda nada mais nada menos que o brinde da cliente né que é um porta copo ou descanso de copo como estão chamando agora então está aqui Oi gente eu amei eu amei eu tinha feito ele vermelho como desafio do meu grupo de crochê vermelho onde tem branco aqui detalhe branco nele é onde é preto no na mostra que eu tenho é vermelho e aqui onde é branco aqui eu fiz dourado e aí ó ela viu gostou do modelo mas tudo na cozinha dela tá fazendo aqui preto com branco ela escolheu preto com os detalhes brancos só que ele não é branco branco total gente a duna que tem aquele fiozinho dourado deixa eu ver se nos porta guardanapos aqui dá melhor para vocês verem trazer aqui para o claro da telha se dá para vocês verem ó olha e só tem fios dourado viu então são preto todos os quatro preto com as borda branco com dourado já para natal ano novo né dá para qualquer momento qualquer ocasião ele é um tamanho bom né e aqui é um prato fundo né mas pode botar o prato raso ele só vai ficar cobrindo um pouquinho desse detalhe mais mas os biquinhos que são parecendo uma flor né são oito oito redondinho desse né oito pétalas ó ó vai ficar vendo né então gente eu amei o resultado não foi porque fui eu que fiz mas a cliente teve um bom gosto né então já pensou gente uma mesa né oposta bom esse aqui já é para combinar com o bambu com o bambu da dos pratos né olha que chique já imaginou eu sei mais seu love jantando almoçando lá é um casal e um casal de filho viu que ela pediu só quatro são só um rosa para ela o azul para ele verdinho para o menino amarelinho para menina falando os passarinhos viu gente o que vocês acharam aí me digam o que vocês acharam a gente põe um arranjozinho ó de flores né no meio eu coloquei o copo a taça porque vai ser só um brinde né ela não pediu porta copos eu vou dar um brinde para ela então coloca um jarro umas florzinhas vermelhas dourado né vai combinar também com natal ano novo qualquer momento que você quiser fazer na mesa posta ó estará lindo e maravilhoso digam aí o que vocês acharam dessas peças aqui é o porta guardanapo tulipa postei para ela ela olha aí também foi faz eu quero quatro também faz preto com as ó agora você vê o douradinho da sua uma tulipinha branca então ficou lindo olha a gente bom então quem gostar desse conteúdo se inscreva clique no sininho no modo todo deixe seu comentário desse seu joinha compartilhe e vamos que vamos crochetar até o próximo vídeo se deus quiser deus quer e deus pode porque é nosso pai todo poderoso criador do céu e da terra amém e aí e aí e aí